Paz do Senhor, agradeço a Deus por esse momento de estarmos juntos. Igreja também, agradeço a Igreja, a Primeira Igreja Batista e Vila Clarice em São Paulo pelo convite de estar falando com vocês. E passaram para mim o seguinte, que falar sobre esse momento, um momento de início de ano, um despertar de um ano novo, apesar do momento que estamos passando por esse momento difícil, dessa pandemia, desemprego, mas eu creio e confio na Palavra de Deus que tudo vai mudar, mudar para mim, para a sua vida também. Sou grato a Deus porque Ele tem mostrado para nós que, em primeiro lugar, a gente confiar nele, que Ele tem o poder de tudo e sobre tudo. E Ele pode, no momento que Ele quiser, fazer algo novo em nossas vidas. Eu tenho aqui um título que vou passar para vocês. Despertar do ano novo, despertar do ano novo, o início deste ano. Tem em mim, e foi assim colocado para mim, falar sobre esperança. E em primeiro Coríntios 13, vamos ler, de 9 a 13, vamos ler. Diz o seguinte, Quando eu era criança, falava como criança. Sentia como criança, sentia como criança e pensava como criança. Agora que sou adulto, parei de agir como criança. E agora vemos, é como uma imagem imperfeita, um espelho embaçado, mas depois veremos face a face. Agora o meu conhecimento é imperfeito, mas depois conhecerei perfeitamente, assim como sou conhecido por Deus. Portanto, agora existem as três coisas, a fé, a esperança e o amor. Porém, a maior delas é o amor. Vocês notam que a palavra esperança, ela tem que estar interligada em duas coisas, a fé e o amor. A esperança é algo futuro. E o Deus, nosso Deus, ele é conhecedor de ontem, o de hoje e o de amanhã. Deus, ele, através da sua palavra, ele que alimenta essa esperança na nossa vida. A fé, que é uma das primeiras coisas que fala o versículo, ela é em quem confiamos. Ela brota isso na nossa vida. Em quem confiamos? O amor, que é o que mais Deus pede para a gente colocar em prática, o amor, ele que vai colocar a nossa esperança no rumo certo. Porque através do amor, o modo que a gente vai alimentar, vai tratar, vai ser renovado, vai ser tratado essa esperança através do amor. E assim sendo, a esperança nossa, ela vai ser muito melhor. Ela vai ter, ela vai ser mais firmada nas coisas que vão por vir. Eu tenho aqui, estou falando do interior, nós colocamos aqui e plantamos um pezinho de uva. E esse pezinho de uva, ele veio pequenininho para nós. A minha esperança. Ah, em primeiro lugar, a Marcia que quis esse pezinho de uva. E ela falou assim, Carlinhos, assim que ela me chama, Carlinhos, eu quero uma uva que não tenha sementinha. Porque a Letícia e o Leonardo, eles não gostam de uva com semente. Então ela falou, olha só, a nossa esperança, a esperança dela. Que futuramente a gente vai colher essas frutas, né? Essa uva, e ela vai ser dada aos nossos filhos. Às vezes a gente nem pensa em nós. A gente está pensando nas filhas, nos netos, né? Então eu creio que a nossa esperança está no futuro, né? E há algo bom que vai acontecer. Eu passo para vocês o seguinte. Se eu colocar só esse pezinho dessa uva lá, pequenininha, no solo, e não tratar ela com amor, não levar, colocar adubo, não colocar, jogar água, não tratar dela, o que vai acontecer com a nossa esperança e com esse pé de uva? Meu amigo, meus irmãos, esse pé de uva ele vai murchar. É que nem a nossa esperança. Se a nossa esperança não for tratada, não for firmada na palavra de Deus, a nossa esperança, ela vai diminuir. Ela tende até a acabar que muitos de nós estamos com as esperanças no fim. Por tudo que está acontecendo, você vê que essa pandemia, essa doença, ela está deixando muitas pessoas sem esperança. Então, eu passo para vocês o seguinte. Coloque a esperança em Deus. Coloque a esperança na palavra de Deus. Seja ela firmada no poder de Deus. Como nós estamos tratando do pezinho de uva aqui, né? Seja assim, trate a sua esperança dentro da palavra de Deus. E eu creio, se ela for alimentada pela palavra de Deus, se ela for revigorada, renovada, através da palavra de Deus, futuramente, colheremos boas uvas. A unva vai ser sem semente. A unva vai ser grande. É isso que eu tenho para vocês hoje. Eu tenho porque muitos estão hoje confiando, não na palavra de Deus. Estão confiando em pessoas. Estão confiando em tratados que Deus, às vezes, está sendo rejeitado por Deus. E nós estamos tratando com coisas que deixam a Deus triste. Então, passo para vocês que sejam firmes na palavra de Deus. Aqui, vou ler a palavra de vocês em Salmo 27. Diz o seguinte, alguns confiam nos seus carros e guerras, e outros nos seus cavalos, mas nós confiamos no poder do Senhor, nosso Deus. Amém? E vamos ver também o Romanos 5. É do versículo 1 até o versículo 5. Diz assim, agora que fomos aceitos por Deus pela nossa fé nele, temos paz com ele por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Foi Cristo quem nos deu por meio da nossa fé esta vida na graça de Deus. E agora continuamos firmes nesta graça e nos alegramos na esperança de participar da glória de Deus. e também nos alegramos nos sofrimentos, pois sabemos que os sofrimentos produzem paciência. A paciência traz a aprovação de Deus e a essa aprovação cria a esperança. Essa esperança não nos deixa decepcionados, pois Deus derramou o seu amor no nosso coração por meio do Espírito Santo que ele nos deu. Amém? Então, concluindo essa mensagem, peço a Deus que possam estar alimentando essa esperança na vida de vocês, na minha vida, na vida da minha família, na vida daqueles que precisam de algo novo. porque Deus é capaz de dar algo novo. Algo novo que às vezes a gente pensamos algo assim e Deus abre as portas de uma forma que nós nem esperamos. Peço a Deus que este ano seja um ano de boa colheita. Peço a Deus que este ano seja um ano que possamos estar mais presente diante dele, mais confiantes na palavra dele, que possamos estar mais alertos no que ele diz. Um ano que nós possamos estar buscando mais a Deus, que possamos estar juntos, juntos com a mesma visão e mesmo objetivo. Deus ele nos recompensará. Deus ele vai mostrar quão grande é o poder dele nas nossas vidas. Então em nome de Jesus vou orar agora e pedir que Deus nos possa alertar, que possa nos despertar para este ano novo. vamos orar. Senhor Deus, Pai, muito obrigado por este momento que estamos juntos, estamos juntos pela Tua bondade, pela Tua graça. Quero o Senhor colocar a vida de cada um que está nos vendo agora na Tua presença. Que o Senhor possa falar com cada um e mostrar o caminho que deve andar, o caminho que é o caminho do Senhor, o caminho da Palavra de Deus. Pai, não deixa que o inimigo toque na nossa mente, que desvia, Senhor, o nosso olhar para Ti. Senhor, em nome de Jesus, Senhor, instrua-nos como proceder diante de Ti. Que tudo que formos almejar, o Senhor esteja sempre à frente de Tu. No nosso querer, no nosso falar, no nosso olhar, o Senhor esteja presente. Em nome de Jesus, que eu oro e agradeço a mim, Senhor. Amém, Amém. 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 Amém.